Bora galera, vou tentar gravar antes que comece a chover que vai fazer uma barulheira e vocês não vão me ouvir Hoje a gente vai treinar Kong Precisão Na verdade esse tutorial começa hoje, mas ele vai terminar daqui uma semana na parte 2 Na parte 1 o que a gente vai entender? Princípio básico pra fazer Kong Precisão, Kong Cat A saída do Kong pra qualquer movimento Seguinte, aqui, primeira coisa de tudo, a passada Se você não sabe fazer Kong, você tem que aprender a fazer Kong Você não vai fazer um bom Kong Precisão sem fazer Kong Primeira coisa, tá? Então, volta no tutorial de Monkey e Kong, treina bastante Vamos lá, primeira coisa Você vai ter que fazer a saída aqui na passada, preferencialmente, tá bom? Como que a gente vai fazer essa passada? Eu tô correndo, essa passada, eu vou juntar os meus dois pés aqui Então, ó, uma passada primeira, primeira perna, a segunda perna, tá bom? Então é essa a saída do Kong que você vai ter que fazer Uma dica, se você entra e sai com as pernas juntas Que acaba, às vezes, travando um pouquinho o teu embalo Se não consegue aproveitar também essa corrida Marca dois pontos no chão lá Então, marca lá com alguma coisa no chão aqui, marca no chão aqui Então, você vai entrar pra fazer o movimento Então, você não vai vir já com o braço aqui na frente É o Kong que eu vejo, vem com o braço aqui na frente Então, você vai fazer essa entrada Então, eu vim correndo Um, dois braços lá atrás Fiz essa entrada pra fazer o Kong Então, trabalha bem esse balanço com o braço Pode ir trabalhando só subindo, por exemplo Vim aqui Subir, beleza? Então, vai fazendo esse passo a passo Terceiro ponto Então, a gente pegou a passada Pegou o braço A gente vai agora agachar, tá? Então, aproximei Um, dois braços lá atrás Eu agacho aqui, ó Eu tô nesse um, dois lá embaixo, tá? Mais ou menos Na altura do meu peito aqui Do meu ombro Na superfície Por quê? Diferente do Kong que eu só quero passar por aqui No Kong precisão No Kong cat leap Eu quero sair pra longe Então, eu quero ganhar altura nessa direção E não pra baixo Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar meu centro de gravidade Um pouquinho mais pra baixo aqui Pra me ajudar a ganhar altura e distância Galera, agora é um ponto importante É muito comum na hora que vocês fazem isso E não estão tão habituados no Kong E é muito mais fácil Bater o joelho aqui, tá bom? Então, toma bastante atenção Bastante cuidado É um movimento já um pouquinho mais avançado Que você vai ter que ter uma certa noção espacial Porque como você vai vir de baixo O teu, tua perna vai passar mais próximo do obstáculo Mas ela não pode passar no obstáculo Porque ela não vai conseguir, tá bom? Então, tem que passar Ela vai passar perto Mas sempre com um mínimo de segurança ali Com uma altura de quadril suficiente Pra você conseguir desviar e ganhar esse espaço Tá bom? Então, vamos lá Recapitulando os três passos Então, as duas passadinhas Agachou lá e usou o braço pra fazer a subida Vocês podem fazer subindo primeiro E aos pouquinhos vão passando Então, vem aqui Abaixei Passei Beleza? Começa a trabalhar bem o Kong dessa maneira Trabalhando essa passada Trabalhando o balanço do braço Coordena bem isso E trabalhando essa De sair de baixo E subir Tá bom? Então, esse é o exercício pra hoje No próximo eu vou passar tanto O Kong precisão Quanto o Kong cat leap O Kong cat leap é basicamente Um Kong precisão pra parede Então vai ser mais fácil Mas tem que pegar isso daqui bem Então, se você tá treinando Seguindo os tutoriais Pega bem esse movimento E no próximo vai ser muito mais fácil De você trabalhar O resto do movimento Bora lá? Bora treinar Tchau Tchau Tchau